Ela achou o meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei, vou fazer de tudo o que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim, eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu quem vai fazer você feliz, se não eu quem vai fazer você feliz. Eu me flagrei pensando em você, em tudo o que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, ainda não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo o que eu puder, vou roubar essa mulher pra mim, eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu nem sei o seu nome, se não eu quem vai fazer você feliz. Se não eu quem vai fazer você feliz. Eu me flagrei pensando em você, em tudo o que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa, ainda não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim, eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu quem vai fazer de tudo o que eu puder, eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu não sei o seu nome. Se não eu quem vai fazer você feliz. Quem vai fazer de tudo o que eu puder, eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu não sei o seu nome. Se não eu quem vai fazer você feliz. Obrigado.